40 empreendedores sociais de Piuí e região serão homenageados no livro Histórias de Pessoas, Solidariedade e Cooperação, um projeto idealizado pelo médico e presidente do Cicobi Crede Alto, Dr. Nelson Soares de Melo, em coautoria com o professor e historiador Luiz Augusto Júnior Melo. Além das biografias, o livro traz um registro sobre o sistema financeiro de Piuí. É com satisfação que nós estamos aqui, eu e o professor Luiz Augusto, tive a ideia de homenagear algumas pessoas, alguns empreendedores sociais principalmente, que contribuíram muito que a cidade se tornasse essa cidade maravilhosa e agradável de se viver aqui em Piuí. Convidei o professor Luiz até para escrever o livro biográfico a respeito dessas pessoas e ele me deu a chance de ser coautor do livro que nós resolvemos intitular História de Pessoas, Solidariedade e Cooperação, mais a história do sistema financeiro Piuí S, com ênfase na Crede Alto que se completou 30 anos. Este é o quinto livro do historiador Luiz Augusto. O escritor destacou a relevância das personalidades apresentadas no livro e espera que os exemplos delas sirvam para todos nós. Com grande alegria que eu recebi o convite do doutor Nelson aproximadamente um ano e meio, dois anos atrás, para iniciarmos esse projeto de homenagear algumas pessoas que fizeram bem e promoveram o desenvolvimento de nossa cidade. E que essas pessoas, cuja história é retratada no livro, possam servir de exemplo, de espelhos, para que outras pessoas da sociedade Piuíense atual promovam o bem, promovam o desenvolvimento coletivo, o desenvolvimento da nossa sociedade. O livro é um presente dos autores e do Cicobi Crede Alto para também celebrar o aniversário de Piuí neste mês de julho. Nelson disse que não há interesse em vender o livro, mas que os autores pedem uma doação espontânea para a Santa Casa de Piuí, visando dar continuidade ao projeto de implantação de uma usina fotovoltaica no hospital, de iniciativa do Cicobi Crede Alto. Não temos interesse em vender o livro para ganhar dinheiro, oferecer o livro às pessoas que tiver interesse e pedir a elas que se for da vontade delas fazer uma doação para a Santa Casa de Misericórdia de Piuí. De 116 nomes apresentados, foram selecionados inicialmente 40, com muita dificuldade, conta Luiz. Inicialmente, elaborei para o doutor Nelson e a diretoria da Crede Alto uma lista com 116 nomes. Dessa lista, a diretoria, com muita dificuldade, finalizou em 40 nomes. Mas o nosso desejo era que todos eles e muitos outros pudessem participar. O projeto Calçada da Cooperação, na entrada do novo prédio do Cicobi Crede Alto, terá uma placa com o nome desses e de futuros homenageados. Não pergunte por que fulano ou fulana não está no livro. Se fosse você que estivesse escrevendo esse livro, você ia ter a mesma dificuldade que a gente. Então, as pessoas que você pensa que poderiam estar aqui, poderão estar no futuro, no próximo volume. Mas nós também precisamos da ajuda das pessoas para nos fornecer essas informações. Nós vamos criar uma calçada lá na frente do prédio novo da Crede Alto, onde vai estar incrustada uma placa de bronze com o nome dessas pessoas. A cada ano, a gente vai acrescentando mais nomes. O projeto é um projeto aberto, que terá uma sequência anual de homenagens. O lançamento do livro será nesta segunda-feira, 18 de julho, feriado municipal em Piuí, às 7 horas da noite, no auditório do Cicobi Crede Alto. A gente quer convidá-los para o lançamento do livro. Eu e o Luiz estaremos lá para apresentar para a comunidade esse projeto. Um trabalho que praticamente durou dois anos. Vai servir de pesquisa, de consulta para alunos, para os professores, para toda a comunidade, para conhecer um pouco mais da nossa história e dos nossos antepassados.